E aí pessoal, bom dia, são 9h54 da manhã do dia 30 de setembro de 2015 Piracicaba, estado de São Paulo, Anel Viário Bom galera, tô passando aqui, vou pegar o Anel Viário aqui, vou sentindo Itapéva, Itapitinico, vou sair lá em Ponta Grossa, tô passando aqui pelo Anel Viário Vamos pegar agora pra frente do Anel Viário, a última vez que eu passei aqui Isso aqui ainda não tava 100% concluído, não sei como é que tá agora É um trecho aí que tá pronto, carreta não pode passar lá por dentro da cidade, é proibido Tem que passar aqui por fora aqui, passando aqui na frente da Uni Norte Isso aqui tudo tava em construção, agora tá bom, viu, até aqui tá bom Vamos ver como ele fica aí pra frente aí Estou de férias, gravei esse vídeo aí pra deixar pra vocês ainda Pra postar nas férias, não sei que dia que eu vou postar Dia que eu gravei aí, tava indo vazio pra Curitiba, vim de Brasília Então a 25 graus aqui em Piracicaba, São Paulo Aí eu fiz vários vídeos aí pra deixar Pra eu postar de férias aí pra não deixar o canal em branco aí Beleza? Estou gravando o vídeo em alta resolução 1920x1080 com 60fps Mas se você regular o computador você vai ver em alta definição aí É muito mais que o HD Aqui já arrumaram, antigamente isso aqui não tinha, já tem Tá bom aqui Piracicaba, linda Piracicaba Fica lá pro fundão lá, se vocês observarem, vocês vão ver um pouquinho dela no final Aqui tem a fábrica da Hyundai Motor Brasil Vou ver um trecho aqui que ainda acho que tá indo, não sei se sabe Ainda não tá concluída não Vou sair ali embaixo Mas eu vi que dá acesso pra Ligueira São Paulo Tá acreditado Essas obras aí, os caras demoram pra mexer, viu? Até que tá indo bem agora, por enquanto Vai ter um trecho ali que é só buraco Não sei se arrumar, com certeza se não arrumaram não O buraco que deu o bicho Olha a espécie de Nepomucema aí, ó Tem uma galera que me assiste lá na Nepomucema aí Eu tô sabendo Eu recebo um recado aí dos amigos de lá Então agora aqui nós vamos pegar outra rodovia ali Sentido São Paulo Sentido Limeira Aí logo depois a gente sai ali na frente Contorna lá por cima Cimento, carregado de cimento Cimento, carregado de cimento Cimento, carregado de cimento Agora eu vou pegar aqui em sentido Distrito Industrial E logo ali na frente eu pego Outro trechinho do rodanel Ali que é o osso Tem uns buraqueiros ali Aqui é uns arredores de Piracicaba Esse próximo trecho aqui que eu falo pra vocês que é o osso Mais fregadeiro Supostamente seria o anel viado Supostamente seria o anel viado Bastante poluído também Agora começa a tortura aqui Gente, isso aqui é o anel viário É muito ruim Todo mundo passa aqui Eles tão construindo um novo lá Mas... Salve Deus quando que vai chegar aqui É um trechinho É um trechinho puro Não é muito longe não Mas você deixa um rim aí nesses buracos Tá ouvindo o barulhão viu Isso aqui é um caminhão novo né Imagina um caminhão velho O instrumento é abandonado E você não pode passar lá por dentro de cidade não né Tem que passar por dentro de cidade Tem que passar por dentro de cidade Terrível No vídeo não dá pra observar bem aí Mas ela é muito, muito, muito bagaceira Não tem buraco Mas tem caroço na pista Fregadeira Não tem... Acostamento É bem... Bem complicado Tem uma vez assim curto Acho que tem uns sete, oito quilômetros ali Logo que sai ali em cima Já fica melhor Mas é... Tem que passar por aqui Necessário passar por aqui Lá por dentro Eu passei uma vez por dentro da cidade Mas eu não sabia que não pode passar lá não Passei lá na cidade Na frente do carro de furto Eu não sabia O cara disse que... Depois que eu fiquei sabendo que não podia passar por lá Aqui a pista... É uma única né Eu tô vazio Outro ruim Outro ruim Carinho Pas soizinho Kita agir... Tog scra-me. Mestre이랑. E ninguém mexe com quem é a roupa, viu? Os impostos que é pago A carga tributária que é imposta Sobre o transporte, sobre o diesel Sobre tudo Ninguém vê isso aí não Você fica aí Praticamente no centro de uma grande cidade Que é a Piracicaba Uma cidade importantíssima no estado de São Paulo Você parece que está passando no meio de uma selva No meio de um... Quem vê assim o vídeo Esse pedaço aqui faz uma cicada Deve estar lá no fim do mundo No Mato Grosso, Manaus No meio da selva Não, gente Eu estou aqui do ladinho de Piracicaba Uma mega de uma cidade Estamos aí, ó Do ladinho de São Paulo aí 200 quilômetros de São Paulo E aí você tem que se sujeitar a esse tipo de coisa Cadê os impostos? Olha quanta plantação, nossa Plantação de cana Que é feita aqui Que sustenta aí esse país inteiro aí Cadê? Cadê o dinheiro desses? Pra poder tirar a safra daí Escoar a safra desses lugares Não tem A gente só paga os impostos Diz o cara Olha aí, ó É mola que vai pro pau É carga que arrebenta tudo em cima Estraga É tudo isso aí, ó Um lugar desse aqui Que parece um... Um avaleta Que nem caminho de roça Não é pior que isso aqui Quantos anos que tá isso aqui, ó Quantos anos que eu passo aqui E isso aqui tá desse mesmo jeito, ó Ninguém se... Ninguém se interessa em arrumar Não é uma coisa que é abandonada, não Vocês podem ver Que passa tudo É uma rodovia isso aqui, gente Uma rodovia É um anel viário Piracicaba Isso aqui era pra ser um tapete Uma cidade rica Um estado rico Não sei porque que não terminaram ainda De fazer esse... Esse rodoanel aqui Inacreditável, né? Mas é verdade Olha a situação disso Completo abandono Completamente abandono E fica por aí, ó Só vai passando Vai usando E o jeito vai ficando aí Valeu, galerinha Curte o vídeo aí Dá um ok Compartilha Comenta Anel viário Piracicaba São Paulo Vamos pegar logo ali A rodovia do açúcar Fica pro meu abraço aí Todo mundo Valeu Tudo de bom Daqui a pouco Eu faço mais um videozinho Lá do outro trechinho, tá? Tô de férias, hein?